Olá pessoal tudo bom com vocês estou aqui pessoal hoje com essa receitinha maravilhosa econômica deliciosa que você se você fizer todo mundo vai amar muito gostosa pessoal um pudim de gelatina com maracujá cremoso delicioso muito fácil de fazer muito econômico tenho certeza que se você fizer vai ser sucesso na sua casa então pessoal tá curioso para saber é bem rapidinho essa receita olha que perfeição então vamos lá desde já pessoal peço se você não é inscrito no canal se inscreva se você gostar do vídeo deixe seu joinha isso é muito importante para o crescimento do canal tá bom pode deixar também nos comentários sugestões tá bom que a gente vai estar lendo todos os comentários então vamos parar de conversa né e vamos fazer essa delícia vamos lá essa receitinha a gente vai estar usando dois pacotinho de creme de leite né de 200 gramas e quatro gelatinas eu optei pelo sabor cereja e maracujá mas você pode estar fazendo qualquer sabor tá bom então vamos lá pessoal após a gente dissolver bem a gelatina na água bem quente a gente dissolve a gelatina em 400 ml de água quente pessoal gelatina sabor cedo agora que a gente já diluiu a nossa gelatina agora você vai pegar uma forma dessas de pudim mesmo de furo ó essa minha aqui é uma forma de número 18 agora a gente vai passar um papel guardanapo né untado com manteiga a gente vai passar nessa forma toda ela para a gente dar uma untada pouquinho manteiga tá bom pessoal pronto pessoal eu dei uma leve untada com um pedaço de papel e um pouquinho de manteiga um papel guardanapo tá bom pessoal você pode untar com bem um pouquinho manteiga por que para que a hora que a gente for desenformar não ficar pregado tá então agora a gente vai pegar nossa gelatina que tá dissolvida e vai colocar nessa forma já está untada pronto feito isso agora a gente vai levar para geladeira até que essa gelatina fique durinha tá pessoal a gente vai deixar ela bem durinha enquanto isso a gente vai preparar a outra gelatina que a gente vai tá pondo por cima então vou levar essa aqui agora para geladeira até essa gelatina ficar durinha tá bom aqui pessoal então despejei a água bem quente 200 ml nos dois pacotinhos de sabor maracujá então agora a gente vai misturar essa gelatina no liquidificador com os dois pacotinhos de creme de leite aqui pessoal já coloquei uma caixinha então agora vamos colocar mais uma caixinha de creme de leite e agora a gente vai misturar a gelatina que a gente dissolveu né no sabor maracujá e agora tudo misturadinho a gente vai bater até ficar bem misturadinho pronto pessoal após a gente bater misturar todos os ingredientes o creme de leite com a gelatina agora a gente vai misturar esse líquido naquele líquido que a gente colocou na geladeira que já está durinho que a gelatina de cereja ó pessoal acabei de tirar da geladeira ó tá bem durinho tá vendo é nessa consistência que a gente tem que deixar ele bem durinho agora eu vou pegar o líquido da gelatina de maracujá e vou misturar nesse líquido que está aqui já com a gelatina de cereja e agora a gente vai despejar todo esse conteúdo e vai levar para a geladeira por mais ou menos umas duas horas até que fique bem firminho pronto lembrando também pessoal uma dica que eu dou para vocês é que se você não pode com doce você não pode você tem problema você pode também tá optando pela gelatina diet né gelatina diet porque aí não vai te causar nenhum mal e você pode estar saboreando essa deliciosa sobremesa então agora eu vou levar para a geladeira deixar por mais ou menos umas duas horas e já já eu volto para vocês para mostrar como ficou pessoal ó acabei de tirar da geladeira ó aqui tá bem firminho vou passar a faca assim pessoal ó só para ajudar a soltar um pouquinho das beiradas eu vou fazer isso pessoal só para ajudar a soltar tá bom agora eu vou virar ele para a gente desenformar ó pessoal o jeito que ficou ó acabei de desenformar olha que delícia coisa mais linda que fica esse pudim é um pudim né pessoal e é isso que fica fica perfeito sabor delicioso o maracujá com a cereja fica muito bom você vai gostar aí pessoal você pode estar pegando e enfeitando ou deixando assim mesmo você pode jogar uma calda de cereja você pode colocar os morangos você pode colocar também a própria cereja também que vai ficar muito bom ou você pode fazer igual vou fazer agora vou colocar uns pedacinhos de chocolate eu peguei uns pedacinhos de chocolate da barra vou enfeitar fica muito bom é uma coisa simples e barata e que as pessoas vão gostar muito pessoal você não vai se arrepender pode fazer que vai ser sucesso então é isso eu espero que vocês gostem se você gostar deixe seu like se não é inscrito no canal se inscreva aí pessoal ativa o sininho para acompanhar mais dicas tá bom eu agradeço todos vocês fiquem todos com deus muito obrigada e até mais tchau tchau tchau